Jesus foi batizado Assim não vale, Rafael Amém Assim não vale Vocês agora estão fazendo parte de Cristo Amém? Amém Vim honrá-lo e adorá-lo E com esperança de morar no céu Amém? Glória a Deus Deus abençoe Toda a igreja, em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Não, pastor, espera aí Deixa o grande sair Porque eu subi no mal Quando eu tirar Aí tomaram minha frente Vocês também, irmão Deixa a casa Eu estou em cima dos espinhos Faz hora, calma aí Evangelho Quem quer ir